Fala família, beleza? Seja bem-vinda ao MMA Global. Esse evento é só despedida no Brasil, mas você pensa em alguma luta? Mas... Você pensa em quantas lutas, lutas... É despedida no Brasil, mas... Mas? Então, quantas lutas eu penso? Eu não sei, cara. Depois desse evento, depois da luta com o Chael, a gente está em negociação para fazer uma outra luta, que aí não vai ser exibição. Em Abu Dhabi, a gente está negociando. Por conta de questões contratuais, eu não posso falar muito sobre, mas a gente está negociando isso. Vai ser em 82 quilos, no mesmo peso que eu lutei com o Chaves. E... Depois, o que mais que eu tenho? Devo, tenho que voltar para o trabalho, senão eu vou ser mandado embora. Hoje, para ter uma conversa sobre essa possível luta lá de Abu Dhabi, isso é contra o Vitor. É uma coisa que te interessaria? Não, de forma alguma, cara. Vitor, deixa eu explicar uma coisa para vocês. A história com o Vitor já acabou. Ele já tomou o dele e acabou. Não tem mais o que ele falar. Acabou, acabou, acabou. Estou aqui ao vivo, na minha live também. Vitor, você já tomou o teu, não adianta você ficar falando. Vai correr atrás do popom. Não tem, cara. Não tem o que fazer. O que seria melhor do que aquela bica que eu dei no Vitor? Só se ele entrasse no ringue ou desse um sopa e ele caísse. Não tem mais nada que pode acontecer. Entendeu? Ele tem que dormir com essa que ele perdeu com uma bica na cara. E eu tenho que dormir com a ideia de que eu perdi duas vezes para o cara que era uma zebra. Entendeu? Perdi duas vezes. Uma vez quebrei a perna e eu tenho que dormir com isso. E não tenho que ficar desafiando o cara. E é isso, cara. A gente tem que entender que a gente não é o melhor do mundo. Que a gente não é perfeito, cara. Mas você dormiria com essa ou você gostaria de ter uma terceira outra boxe com o Aido? Não, cara. Foi até cogitado uma possível luta com o Aido, mas ele está com um contrato com o UFC. Mas nem fui eu que cogitei isso. As pessoas que estavam envolvidas cogitaram essa situação. Mas não aconteceu. Era para ser o Sony e é isso, cara. Aconteceu. As pessoas têm um problema muito sério, principalmente em alguns lutadores. Cara, você perdeu. O cara, você perdeu, irmão. O cara foi melhor que você. Não adianta. Você teve a oportunidade de lutar? Você teve. E agora acabou. Para com essa porra. Para, para. Vitor, para. Está feio. Cara, o Sony foi o único cara que me colocou numa condição de me testar 100%. Eu acredito muito que eu não treinei para aquela luta. Os meses que eu me preparei para a luta com o Sony, eu acredito que não foram aqueles meses importantes para que eu pudesse vencer o Sony. Foi todo um conjunto de treino que eu fiz durante a minha vida inteira para chegar naquele momento. E isso fez a grande diferença, né? E eu acho que eu não tive adversário mais difícil na minha vida além do Sony. Assim, todos, eu respeito todos, todos foram excelentes oponentes, mas eu acho que o Cheo me colocou numa zona de desconforto muito grande, né? Ele ficou durante cinco rounds dominando a luta. E eu nunca tinha passado por isso em toda a minha carreira. A não ser nos treinos, né? Que nos treinos eu passei por várias situações muito piores que aquela. Então, eu acho que isso me ajudou a criar uma mentalidade de vencedor para que eu pudesse vencer aquela luta com o Sony. Deixe a opinião de vocês nos comentários abaixo. Por gentileza, se inscreva no canal. Deixe um like que ajuda bastante, galera. Um forte abraço e até mais. Um forte abraço e até mais.